Esse modão vai para todos os corações apaixonados, a galera aí da cachaça, que gosta da cervejinha, gelada, que é bom demais, ah moleque, a gente nem gosta dessas coisas não, a gente, só todo dia, o modão é com a gente também, vamos lá. Pelo menos dessa vez, vê se me entenda, e coloca de uma vez nessa cabeça, que eu te amo. Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor. Esse é o mar da solidão, que me apagora, que não vai embora. Só Deus sabe o que sofri, o que chorei, se eu devia me pegar, eu te amarei. Por favor não me informe, seu castigo fica comigo. Quero fazer com você um amor mais gostoso. Quero transar com você, os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim, o amor que deseja Logo essa manhã no chão, traga a dor que me beijar. Só Deus sabe o que sofri, o que chorei, se eu devia me pegar, eu te amarei. Por favor, não me põe seu castigo E rica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão, tranca a porta E me pegue já Eita trem, por de mim é trem